Chega o Bateus Blade, ganhou a área e o pênalti No corte do Blade, é o pênalti marcado Vai ser autorizada a cobrança do pênalti Amoroso contra Gustavo Apita o árbitro, vai amoroso, olhou, não tem pressa, olhou o espaço Correu, camisa 9 pra bater, defendeu o goleiro Olha o chute e o gol A Lamota faz para o Toro do Vale O Barretos Esporte Clube classificou-se para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3 Com vitória convincente sobre o Rio Preto, 3 a 1 Com a vitória, o Beck terminou a primeira fase em quinto lugar com 24 pontos E agora vai enfrentar o time do Noroeste de Bauru Que entre os oito classificados, ficou em quarto lugar com 28 pontos O primeiro jogo do Mata Mata Será nesse sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Antônio Gomes Martins O volante Boi disse que a equipe está motivada porque a invencibilidade de oito partidas No momento de muita competitividade no campeonato mostrou o valor de cada jogador A chegada do Ricardo, o time deu uma alavancada no campeonato A gente conseguiu a classificação, a gente vende oito jogos sem perder E isso foi muito importante para o grupo, agora a gente está com uma confiança muito boa E preparar para sábado, que é um jogo importante No duelo da primeira fase, o Noroeste ganhou pelo placar mínimo Mas com respeito ao adversário, agora é a vez do Toro E por que não do Boi? Sim, é um desafio muito grande É um time muito qualificado, a gente respeita muito eles Mas vamos fazer a nossa parte dentro de campo para buscar a vitória Que o jogo lá também vai ser difícil Mas a gente lá, conseguindo um resultado importante lá Vai ser bom também para a classificação O treino de quarta-feira foi tático A preocupação com relação ao miolo de zaga existe Uma vez que o jogador Carlão contundiu-se O treinador Ricardo Moraes tem a questão a definir Porque ainda espera contar com o jogador Carlão Mas terá que suprir um possível desfalque Nós estamos vendo durante a semana Primeiro a possibilidade do Carlão jogar ou não A gente acredita que há a possibilidade dele jogar Então nós teríamos o desfalque do Blade que já é certo Então seria uma situação menor de mudança Se o Carlão não tiver condições Aí a gente tem que pensar num plano B De repente até mudar o modelo de jogo Do que a gente vinha fazendo até o momento e dando certo Pelo elenco reduzido E pelas características de atletas que nós temos dentro desse elenco Talvez a gente tenha que mudar o modelo de jogo Se caso o Carlão conseguir jogar A gente talvez não mude o modelo de jogo Que vem funcionando E aí nós temos Talvez a opção que nós vamos observar o alemão Que é um zagueiro natural Mas que vai nos dar uma consistência defensiva boa Mas talvez uma consistência ofensiva vai diminuir E talvez a gente faça uma improvisação do Miller Que já fez essa função Que aí nós teríamos uma saída melhor de jogo Já que nós estamos jogando dentro de casa Então se o Carlão atuar A gente tem a dúvida entre esses dois Mas cada um tem Cada um deles leva uma certa vantagem E em decorrência do outro Tem uma desvantagem Um tem uma vantagem defensiva melhor Ou tem uma vantagem ofensiva melhor E a gente vai decidir Aí até o final da semana Para o jogo de sábado Se o Beck dependendo do desenho da partida Vai buscar o ataque O treinador apenas citou Que a ordem é não perder oportunidades Que aparecerem A gente pode Nós vamos trabalhar Para que vença o jogo Para ter uma vantagem lá na volta Obviamente que sim O goleiro Wendel Pericles Também está motivado Para o jogo de sábado Sim, foi feito um bom trabalho Nós superamos aquilo que Muitos não acreditavam E mais do que nunca agora Temos que manter o foco E não dar a brecha Que nós demos alguns jogos No decorrer do campeonato Porque agora como É o mata-mata Nós não podemos pisar na bola De jeito nenhum E poder fazer um bom resultado Para continuar classificando